Olá pessoal, eu sou a Marina da Liberta Supermacultura. Nesse vídeo de hoje, eu trouxe um assunto que está sendo muito comentado por esses dias. É sobre a onda de calor que vai assolar o nosso país. A previsão é que em alguns lugares do país, a temperatura fique entre 40 e 45 graus. Eu pesquisei em João Molevade e na nossa região, as temperaturas vão subir de 32, podendo chegar até 37 graus. É muito calor, né? E essas temperaturas, elas podem acarretar problemas até sérios para a nossa saúde. Como o aumento de gastroenterites, desidratação, problemas respiratórios e muita dificuldade para realizar as atividades diárias. Pois a pressão arterial, ela tende a ficar mais baixa. Então, trouxe aqui para vocês algumas dicas que podem ajudar na manutenção da saúde e até mesmo para que essa onda de calor passe um pouco mais ameno em nossas vidas. Primeiro de tudo, aumentar a hidratação. Aumentar a quantidade de água, de líquido ingerido. Principalmente, gente, água, tá? Tem pessoas que têm muita dificuldade para tomar água. Até mesmo esquecem disso. Então, uma dica até pessoal. Eu ando com uma garrafinha de água. Essa garrafinha fica perto de mim o tempo todo. Eu olho para a garrafinha, me dá vontade de tomar água e eu vou lá e tomo. Com isso, a frequência e o volume de água que eu estou ingerindo vai aumentar. Evitar a alimentação mais pesada. Imagina nesse calor uma feijoada. Não faz bem. Então, vamos tentar ingerir alimentos mais leves. Como saladas, frutas. Uma dica. A melancia, ela é rica em água. Então, além de hidratar o corpo, ela geladinha também ajuda a refrescar. E outras frutas também mais leves. Como a uva. Ela também ajuda bastante. Morango. Então, isso ajuda bastante para que a gente está ingerindo alguma coisa, mas algo mais leve. Verduras, ensaladas, tomate, alface, couve. Bem lavadinha para evitar problemas gastrointestinais. Tá? Mas, Marina, eu não fico sem arroz e feijão. Pode também. Mas, evitar que seja um feijão mais gordo, com carne, pele, essas coisas. Vamos lá. Outra coisa. Evitar de sair de casa principalmente em horários de pico de luz. Como? Entre 10 e 16 horas. Mas, eu preciso sair. O que eu faço? Se tiver que sair, não esqueça do protetor solar. Isso mesmo. Aquele creme de protetor, ele evita queimaduras. Outra coisa. Abusar do banho. Para ajudar a diminuir a temperatura do corpo e evitar a perda de água excessiva. Roupas de cor mais clara. As roupas de tons mais escuros, elas retém mais calor. Então, a facilidade de suar mais e uma possível desidratação com cores escuras é maior. Então, roupas bem mais levinhas e de cor mais clara. Sobrinha, chapéu, boné, ajuda bastante. Gente, essas dicas que eu estou dando para vocês, elas são principalmente para idosos e crianças. Tanto o idoso quanto a criança, eles têm a pele mais fina. Então, a perda de água é muito maior. Outra coisa, pessoal. Quem tiver acesso e costuma ir a rio, lagoa, cachoeira, piscina, até uma mangueira, ficar lá molhando no terreiro de casa. Não esqueça, eu estou me refrescando lá no rio, na cachoeira, na piscina, na mangueira, mas os raios solares estão incidindo na minha pele ainda, tá? Cuidado com a exposição excessiva a sol. Pode dar queimaduras graves, ainda desidratar de uma forma que tenha que ficar até internado. Não esqueçam disso que eu estou falando, tá? E outra coisa, né? Para a gente fechar essas dicas, eu vi uma campanha bem legal nas redes sociais sobre os animaizinhos de rua, né? Então, tem muito animal, né? Cachorro, gato que vive na rua. E imagina o quanto que esses pobrezinhos sofrem com esse calor também, sem ter onde abrigar. E muitas vezes, sem ter acesso à água. Eles estão fazendo uma campanha, se você for sair de casa, se possível, deixe uma vasilhinha de água na porta de casa, para poder hidratar os bichinhos também. Eu achei uma campanha bem legal e resolvi compartilhar com vocês, caso vocês não tenham visto isso em redes sociais ou não tenham acesso a redes sociais. Bom, vamos proteger nossa saúde, vamos proteger o funcionamento do nosso organismo, hidratando bem, fugindo o máximo possível desse calor que vai fazer nos últimos dias. Não tem como fugir totalmente, mas adotando medidas de proteção, podemos amenizar os impactos. Vamos compartilhar esse vídeo para que várias pessoas tenham acesso a ele, a essas informações, para a gente poder também diminuir danos e agravos à saúde de outras pessoas. Espero que tenham gostado e que sirva para ajudar vocês para essa semana bem quente que vamos passar. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Selor Mittal. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.